E aí galera, beleza? Pessoal do Youtube aí, do Facebook Fazendo um videozinho e o Voyage ficou pronto Aquele projeto que tava com uma caixa trio O cliente gostou tanto, pediu pra fazer com dois alto-falantes e 405 Então o projetinho ficou legal Vou fazer um video aqui pra vocês terem uma noção como é que fica o meu trabalho Aqui é um HD 3000, né? Pra dois zeros de 800 Então se a potência tá sobrando, tem bateria legal também Os cabos é tudo Tecnoise de 21mm Voltímetro do JFA, Crossover STX-62, controle de longa distância E uma bandinha 2.4, que tá muito interessante, tá bem melhor do que a T400 Aqui atrás tem duas baterias estacionárias de 110, tá um pouco escuro Aqui tem duas baterias estacionárias de 110 Aqui em cima o drive da 405, tá só com uma 405 por enquanto Teve que fazer um recorte na caixa pro IMA entrar Mas foi lacrado por dentro, tudo direitinho Colocar pra tocar, né? Que o pessoal quer ver tocando O carro tá ligado que as baterias estavam há muito tempo paradas Mas vai já tá com uma carga boa, vai dar um som legal E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto DJ Serginho Eletro Beats O Top DJ do som automotivo do Brasil